Olá, está começando mais um Marca Página Dicas de Livreiros. Eu sou Clara Carepovis e na segunda quarta-feira do mês eu converso com essas pessoas que sempre nos ajudam a encontrar boas histórias. Livreiros e livreiras de todo o país que tem sempre uma excelente indicação de leitura na ponta da língua. Em A Flor e a Náusea, Carlos Drummond de Andrade descreve uma improvável flor nascendo do concreto e da brutalidade de uma cidade. O olhar poético parece sempre encontrar seu espaço, romper não somente o chão, mas as grandes tragédias, a vida cotidiana, as saudades, medos e aquele monte de coisa que a gente nem sabe dizer, mas reconhece quando lê. Por isso, no Marca Página Dicas de Livreiro, a gente pediu para a Aline, da Livraria Simples, uma dica de um livro que traz esse olhar sobre as coisas. Aline, é um prazer ter você no nosso programa. Qual livro você indicaria para quem está interessado em mergulhar em uma experiência poética? Eu sou uma leitura iniciante de poesia, então esse livro, vou falar assim, basicamente, que foi um livro que foi indicado pelo Berigo, na loja. A gente faz várias trocas literárias. Aí ele me indicou, nem sei se fala Charles Stinnick ou Smith, mas... Também não sei. Te dou liberdade poética para chamar como quiser. Eu não conhecia a obra dele. Essa é a primeira compilada de poemas aqui no Brasil, né? Então, eu acho que agora começa uma fase boa, assim, né? Para ele. Ele já é super reconhecido nos Estados Unidos, depois que eu fui saber, né? Depois que eu estou lendo o pós-fácil do Ricardo Rizzo. Então, ele já é ganhador de prêmio Pulitzer, porque é muito potente e é meio chocante até, né? Em vários poemas, assim, você lê e você se choca. Você vê que ele traz muito... Ele presenciou na Segunda Guerra, ele presenciou e ele viveu. Ele traz bastante da guerra para os poemas dele, assim. Eu acho isso incrível, porque parece que, sei lá, tem uma bomba explodindo e você lendo o livro dele, assim, você consegue ver a experiência da guerra que ele teve. Eu acho que foi super chocante, assim, para mim. Eu acho que eu não estava esperando, sabe? Já começou uma leitora normalmente de prosa e leitora de poemas iniciante. E eu me cativou ainda mais para procurar ainda mais, sabe? Então, eu acho que é um ótimo início para ler a obra do Charles Cine. Sim, e acho que isso que você falou agora, né? Que a poesia dele versa muito sobre a questão da guerra, né? E, enfim, justamente isso que eu estava falando, que aqui no Brasil a gente, né? Pelo menos a nossa geração, a gente nunca viveu, né? Essa experiência da guerra perto da gente, da nossa vida sendo tão impactada, né? E é doido, porque você lê sobre isso e tem algo ali que ressoa na gente. Ainda assim, né? É muito bonito a gente conseguir sentir algo que a gente realmente não vivenciou, sabe? Então, eu acho que isso que é mais bonito da literatura e da poesia também, né? Então, ele consegue trazer vozes de crianças, de famílias. Então, às vezes parece que ele está passeando por uma cidade. Às vezes, no meio aos escombros de uma guerra. E, às vezes, numas pequenas, sabe? Esses pequenos momentos bonitos, bem simples, assim. De uma família, do pôr do sol. Esses pequenos momentos, assim, parece que ele está passeando por uma cidade e para o olhar em alguma coisa que chama a atenção, sabe? Então, isso eu achei muito impressionante desse livro, assim, desses poemas, porque ativam. Sim. E aí, eu queria que você falasse um pouco como que é, assim, a experiência de você, né? Como livreira, como que é esse público da poesia? Vocês sentem que qual que é o espaço da poesia ali como uma indicação de um livreiro para um cliente? Tem vários tipos, né? De cliente e dos gostos. Tem clientes que estão muito abertos a experimentar a poesia e nunca tiveram essa experiência ou tiveram pouquíssimas experiências, né? E tem outros clientes que já vão direto ao público certeiro de poesia, sabe? A gente indica coisas que a gente já leu e gostou muito, mas a gente também aprende muito com os clientes, sabe? Então, é muito legal essa troca também com os clientes. Então, eles indicam coisas, pedem um livro e falam assim, ah, você tem que ler ali porque você vai gostar muito. Eu acho que é assim, né? A gente vai construindo. Sim, é. Isso eu acho que é a coisa mais legal, né? De livreiro. O repertório, ele vai sendo enriquecido o tempo todo e de diferentes fontes, né? Então, é o que você falou, né? Para muitos poderia ser um contrassenso, um leitor, um cliente que vai à livreira, e indica um livro para o livreiro, mas isso acontece muito, né? Isso acontece bastante. Isso é bem enriquecedor, assim, para a experiência, para a gente levar também para os clientes, para a gente, e a gente também ouvir o que os clientes, que às vezes viram até amigos, trazem para a gente, sabe? Isso é muito legal, assim, da experiência de ser livreira. Aline, obrigada pela sua participação. Foi um prazer conversar com você. Obrigada, Clara. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz. Eu trabalho lá na Livraria Simples. A gente está na Rua Rocha 259. É uma casinha azul, bem charmosa, lá no bairro da Bela Vista. Então, a gente está lá de segunda a sábado, das 10 horas às 6. A gente tem o site também, www.livrariasimples.com.br. WhatsApp 1199222-0345. E o nosso Instagram também, que a gente sempre movimenta por lá, que é a Livraria Underline Simples. A gente está lá para qualquer coisa que vocês precisarem, e serão super bem-vindos. Siga o Quarta Capa no seu tocador favorito. Se cuidem, um abraço e até mais!